Música Tamo junto agora com André Santos, ex-jogador do Arsenal, brilhou no Corinthians, seleção brasileira, Fenerbahçe da Turquia também. André, uma honra, você é meu parceiro, meu amigo. É verdade. Queria falar um pouquinho dessa tua carreira e também do que você está fazendo hoje em dia, pode ser? Com certeza, primeiramente, muito obrigado, obrigado pelo convite. Tamo junto, né? Você, é verdade, tamo junto. Você mesmo colocou antes de me entrevistar, somos amigos pessoais, até lembrando que você me levou para a Índia, né? É, a pedido do nosso ídolo Zico, né? É verdade, mas muito obrigado, enaltecendo aí o seu convite. Te agradeço e é sempre bom estar aqui presente. Vamos falar um pouquinho dessas histórias que a gente teve lá na Índia. Você lembra daquela confusão que o Zico falou que a maçã mexia de lugar lá no hotel? Ele acordava, a maçã estava num lugar diferente? Fala para a galera o que era, o que pegava a maçã dele? Não, na verdade, na verdade, é a saudade da esposa dele, né? Ele estava com saudade da esposa dele, cada dia que ele acordava no hotel, o hotel, poxa, um puto hotel, acho que cinco ou sete estrelas, não me recordo, mas tinha uns quatro restaurantes no hotel e ele... E só o Zico e o André ficavam lá. E na verdade, eu era o único amigo do Zico, então ele falou, pô, você é a minha auxiliar aqui. E ele falou, poxa, eu acordo cedo, pô, sempre que eu acordo, essa maçã do meu quarto está de um lado, de um jeito diferente que eu deixei. Falei, ó, Zico, ou você está sonhando, ou você está com... que não é problema. As pessoas vão lá no quarto, arrumam, mas problema com a maçã não tem, não. E eles sempre, todos os dias falavam isso, mas depois fomos descobrir, era... Um rato. Um rato que mexia com a maçã. E morava lá no quarto dele, esse rato. O tempo todo, né? Pegava a maçã, botava para um lado e ele falou, tem certeza que está acontecendo alguma coisa. É, as histórias da nossa incrível Índia, né? Índia foi bom, bom. Foram três meses ali, né? Foram três meses, bem bacana. Mas ele já foi num final de carreira, né? É, já foi mais num final, assim, onde o Zico assumiu lá, onde o futebol estava querendo expandir. E ele fez o convite e foi... não tem como, né? Mas você jogou na Inglaterra, jogou na Turquia e teve uma experiência diferente na Índia. É verdade, a experiência foi muito bacana. Eu sempre gostei de viajar, conhecer culturas, línguas diferentes. Então, para mim, foi uma oportunidade única e ainda mais trabalhar com o ídolo, com o Zico. O que ele representa e o que ele representou para o futebol, né? Para mim é sempre um prazer. Hoje somos grandes amigos. Por volta, eu acho que dessa temporada que eu passei lá na Índia com ele de três meses. Vamos voltar um pouquinho para o seu começo, na sua carreira. Aí hoje você olha aqui e fala, pô, tipo, uma carreira de respeito, né? Sente um pouquinho de orgulho, né? Sem dúvida, né? Eu acho que isso é importante, a gente sempre sente orgulho daquilo que a gente fez, né? Até porque começando, voltando um pouquinho, começando do Figueirense, jogando a base lá. Depois fui para o Flamengo, mas muito jovem ainda. Depois retornei ao Figueirense, fui para o Atlético Mineiro. Tive uma passagem tranquila pelo Atlético Mineiro nessa época. Depois retornei ao Figueirense de novo, onde foi a minha ascensão, que eu joguei no Corinthians. Aí, onde eu fui, fui para o Fenerbahçe, para o Arsenal, a nossa seleção brasileira. E a carreira decolou, foi bacana. Se você tivesse que comparar, existe alguma diferença entre jogar no Flamengo e jogar no Corinthians? Olha, eu não digo diferença. São duas grandes marcas, dois grandes clubes, que têm uma tradição imensa, um respeito e um carinho que eu tenho por ambas as partes. Todos sabem que eu sou paulista, sempre falei que eu sou corintiano, tenho um carinho enorme. De infância você era corintiano? Até porque eu sou natural de São Paulo, sou de Interlagos. E desde pequenininho eu acompanhava os jogos do Corinthians, eu ia com a minha família no estádio, no Pacaembu, ver a época do Tupanzinho, do Neto, do Vladimir, depois do Marcelinho Carioca. Mesmo mudando para Florianópolis, poxa, a gente acompanhava direto na televisão, chorava quando o Corinthians perdia. Então sempre fui muito corintiano. Mas para mim foi uma honra incrível jogar no Flamengo, vestir aquela camisa, até porque é onde muitos jogadores passaram lá e não conseguiram jogar ou ter um título. Eu ganhei três, quatro títulos com a camisa do Flamengo. Para mim é uma marca histórica. Você jogar no seu país e marcar a história nos duas grandes equipes é muito bacana. Sem dúvida, eu olho para trás e tenho um grande orgulho da minha carreira por ter sido campeão nesses dois clubes, ter sido campeão na seleção brasileira. Para mim, de fato, é incrível. Mas assim, se você tivesse que comparar a torcida, existe um pouco mais de pressão por jogar no Flamengo ou jogar no Corinthians? Eu vou te falar que pressão existe das duas partes, das duas torcidas. Porque quando você está bem, a torcida te abraça, você pum. Como tem acontecido com o Flamengo, foi um ano maravilhoso para o clube. Mas o Corinthians é muito assim também. Quando você está bem, o Corinthians te abraça e quando você está mal, a torcida também não quer nem saber. Te coloca lá embaixo, te critica. E eu tive essas duas, ambas situações nos dois clubes. Mas eu digo assim, jogar no Corinthians é um pouco mais fácil do que no Flamengo. Por quê? Porque hoje a torcida do Corinthians, ele começa o jogo, mesmo que o Corinthians esteja mal, ele não começa a vaiar antes do jogo. Eles apoiam o tempo todo, cantar, cantar, pode estar chovendo, neve, raio com tudo, eles estão cantando. Torcida do Flamengo, não. Se ele já não está gostando e o time não está bem, ele já começa a te vaiar no começo do jogo. Isso desestabiliza o atleta. Não querer falar que, pô, não, eu tenho personalidade, eu vou jogar com 80 mil te vaiando. Não joga, não tem como. Muito difícil. Difícil. E eu passei por essa situação no Flamengo, eu tive isso. Graças a Deus, não passei pelo Corinthians, porque tivemos fases extraordinárias aqui com a camisa do clube, do Corinthians. Então, eu acho que, assim, tem os dois pesos, jogar no Corinthians e no Flamengo. E aí, depois, teve a convocação da seleção brasileira, momento maravilhoso também que você passou lá, titular, um time maravilhoso. Sem dúvida, onde eu estava arrebentando aqui no Corinthians, onde eu acho que vivi a minha melhor fase. Foi, eu ia te perguntar isso. O melhor momento da tua carreira? Foi, foi a melhor fase no Corinthians. Inclusive, foi onde eu recebi minha primeira convocação. Eu estava, eu lembro que eu tinha treinado com o Corinthians de manhã e estava muita... O Corinthians estava até na Série B? Estava na Série B. E tinha uma... Você já começou a se destacar muito. Sim, eu já estava, tinha jogado paulista de titular, já tinha feito... Eu, se eu não me engano, tenho 98 jogos com a camisa do Corinthians e 30, 29 e 30 gols, se eu não me engano. Talvez seja isso. Como lateral, né? Como lateral esquerdo. E é para uma marca que é difícil, se eu não me engano, acho que só o Vladimir que fez mais gols que eu com a camisa do Corinthians. Com 800 jogos, né? Exato, com 800. Eu joguei em 98. Então, para mim, é uma experiência absurda que você olhar para trás e saber que você marcou na história do clube, né? E voltando um pouquinho, eu acho que a seleção brasileira foi um momento do ápice na minha carreira, né? Todo jogador, atleta profissional, ele sonha chegar à seleção brasileira, ele sonha jogar uma Champions League. Para mim, extraordinário. Você também jogou uma Champions League. A gente vai falar disso. Mas quando você era menininho, lá em Interlagos, você sonhava em jogar na seleção brasileira? Eu sonhava muito em jogar com a camisa do Corinthians, porque eu tinha aquela paixão pelo clube, por ser de São Paulo, por acompanhar o Corinthians, por ver grandes ídolos ganhar títulos como o Neto, Marcelinho Carioca, Edilson, Luizão, Vampeta Rincon. Mas aí, conta como é que foi? Você recebeu uma ligação ou você queria... Da seleção? Não, para o Corinthians. Ah, tá. Não, para o Corinthians, eu lembro que eu voltei para o Figueirense, foi onde o Figueirense 2007 foi para o final da Copa do Brasil. E o falecido, o Mário Sérgio, inclusive, deixaram um grande... Jogou contra o Fluminense. Realmente, nós jogamos uma Copa do Brasil extraordinária com um time que tinha eu, Chicão, Henrique do Cruzeiro, Cleiton Xavier, Rui. O time era muito bom. E todos os jogadores se destacaram muito e foram para clubes. E é onde o Corinthians me contratou. Mas aí, eles te ligaram? Não, na verdade, falaram com o presidente e o presidente veio falar comigo, ó, você está com uma proposta do Corinthians, você aceita? Eu falei, pô, você está maluco, não quero nem saber salário, vamos embora. E aí, dali, qual foi a primeira coisa que você fez ali naquele momento? Recebeu a proposta do Corinthians? Puta, recebi a proposta do Corinthians, foi o primeiro momento eu ligar para os meus pais e falar para eles, pô, é o sonho realizado. Estou chegando, hein? Estou chegando. E eles aqui em São Paulo? Não, na verdade, eles estavam, porque nós mudamos, eu fui para lá com oito anos de idade, então a minha família toda foi. Mas eles continuaram sendo corintianos? Pois, continuaram, e continuam até hoje. Meu pai, até porque o irmão do meu pai, tio Sidney, falecido Sidney, ele me levava sempre para ver os jogos do Corinthians. Então, para mim, foi uma emoção extraordinária. Não só para mim, como... Pai, mãe. É, pai, mãe. Mais um sonho alcançado, porque o primeiro é sempre você se tornar profissional, né? Que é sempre muito difícil. Muito, né? Então, para mim, era mais um sonho, uma página sendo escrita, né? Aí, aquele time do Corinthians ali, como é que foi a tua estreia? Você chegou no Corinthians, começou a treinar, começou a ver alguns jogadores ali que você já acompanhava? E, sem dúvida, eu cheguei no Corinthians, pô, eu jogava no Figueirense, né? Eu cheguei no... Depois eu fui emprestado para o Flamengo antes do Corinthians ainda, mas eu não tinha aquela maturidade ainda, né? E quando eu cheguei no Corinthians, eu já cheguei com outra cabeça, com outra maturidade, então, poxa... Agora é minha chance de chegar na seleção. Agora é a oportunidade que eu realmente quis. Aí, onde eu trabalhei, olhando, pô, eu chegava no Corinthians treinando. Treinador era? Treinador, na época, já era o mano. Já era o mano. Já era o mano. Aí, poxa, é... E aí, treinando, a gente... Passamos para Itaquera, não. Para Itu. Para Itu fazer pré-temporada, onde passamos mó tempão lá e a fase da adaptação, onde, pô, tinha vários jogadores. Onde, na época, tinha a Herreira, Chicão, Jorge Henrique, Moraes, William, pô, aí... Time muito forte também. Dias, Christian. E vocês iam subir. E nós íamos subir. E aí, poxa, onde foram acontecendo as coisas, nós ganhando. Ganhamos o título Paulista, Invicto, onde eu fiz gol na final. E depois fomos para a Série B, onde subimos também. Foi um ano extraordinário. Essa questão do Corinthians, naquela época, estar jogando a Série B, não te assustou em nada. Você falou assim, pode estar na Série C, que é Corinthians e eu vou. Exatamente, porque eu sabia que o Corinthians não ia permanecer naquele momento. É um projeto bom de pegar, né? É que nem hoje, se você passar, dificilmente o Cruzeiro vai continuar na Série B. Sabe, tipo... O jogador que tiver a proposta de ir para lá, você fala, vai. Exato, eu acredito que tem que ir, mesmo porque, pô, é uma marca, é uma instituição muito forte. Como é o Corinthians, como é o Flamengo e como são outros clubes que caem para a Série B, mas não tem tradição de disputar a Série B, com todo respeito à Série B. Porém, foi o que eu pensei no momento. E aí eu fui e, poxa, foi um momento único e mágico para mim. Qual foi o melhor jogador que você já jogou junto? Junto? O Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno no Corinthians. No Corinthians. Também pegou na seleção ou não? Joguei o último jogo da seleção. O último jogo dele na seleção. E ele já estava com o joelho doendo pra caramba. Já, pô, mas peguei momentos fantásticos dele com a camisa do Corinthians, onde ele chegou lá muito desacreditado, onde ninguém esperava mais nada dele, onde ele fez coisas que até mesmo ele duvidava. Aquele golaço dele na vila, né? Se a gente tivesse gol aí, ele cortou, cavou. Cortou o triguinho. Acho que o Christian, se eu não me engano, que lançou, o Elis lançou pra ele. Também o Christian ali, jogando muito nos dois. Eu entrevistei o Andrés e o Andrés falou que quando ele quis levar, teve essa ideia de levar o Ronaldo pro Corinthians, ele assinou num guardanapo. Falou, vem, confia em mim, vem, vai dar certo, o projeto é grande. E hoje o Ronaldo é corinthiano. É verdade, porque foi um projeto... O grupo de vocês ali era muito unido, né? E nós abraçamos bastante o Ronaldo quando chegou, né? Porque o Ronaldo, querendo ou não, quem conhece ele, conversa com ele, sabe que ele tem aquele espírito brincalhão, o cara, o jeito moleque de ser. Então, pô, só tinha menino naquela época. E meninos que sonhavam jogar com ele. Sim. Então, pô, imagina um grupo que jogava em prol ao Ronaldo, ou que tinha satisfação enorme de... Tinha muita vaidade, né? Não tinha zero vaidade. E o futebol, você sabe que o problema maior do futebol é a vaidade. Sim. E quando você encontra um clube que você acha esse equilíbrio e não tem vaidade... Vai embora. Dificilmente você não atinge o sucesso. Claro, com certeza. E aí, falando um pouco de Corinthians, foi o teu melhor momento? Depois vem a Seleção Brasileira, ótimo momento. É verdade. Tive 25 a 28 convocações na Seleção, onde nós fomos campeões da Copa das Confederações, joguei todas as eliminatórias, jogando titular, foi muito bem. E aí foi onde aconteceu a minha ida para o Fenerbahçe, que eu joguei Campeonato Paulista, um pouquinho da Série A, e já foi, acho que se não me engano, um quarto jogo. O brasileiro pessoal do Fenerbahçe veio para assistir o Christian. Sim. E aí ele falou, não, a gente só vai levar se conseguir levar o Christian e o André Santos. E levou os dois. E essa época eu estava na Seleção, eles fizeram um pacote lá e conseguiu levar os dois. E o Christian virou teu parceiro. Sim, sim. O Christian já era meu parceiro pra caramba aqui no Corinthians. Só que o Christian sempre teve aquele jeito dele, quietão, mais tranquilo. E foi onde lá no Fenerbahçe que nós nos encontramos e nos identificamos muito. Você pegou o Alex lá também. Sim, pegamos na época que nós fomos, eu e o Christian, conosco, acho que éramos oito brasileiros. Se eu não me engano, sete. Mas o Lugano, que falava português, e o Colin Kazin, que também arranhava, que a esposa dele é brasileira. E eu já entrevistei o Christian aqui também, no Tamo Junto, e ele falou que o Alex era sensacional. Um dos melhores jogadores que ele já jogou junto. É um doze. Na verdade, quando você me perguntou, você perguntou um jogador, mas o Alex também é um dos ídolos que eu joguei junto, porque o Alex era... eu sempre joguei de meio campo, quando eu comecei, depois que eu virei lateral esquerdo. Então, ele é um cara que eu admirava muito. Cheguei lá no Fenerbahçe, contamos com a qualidade dele e era fenomenal. É um fenomenal fantástico. Decidia jogo, era artilheiro, achava passe que nem você acreditava. E eu acho que o Alex, na verdade, ele foi um pouquinho, digamos assim, nasceu... Eu digo pra ele que ele nasceu, eu falo, cabeça, você nasceu na era errada, porque, poxa, na época na seleção tinha Ronaldinho Gaúcho, ele brigava com o Rivaldo, com o Kaká, com o Zé Roberto, só craque na era. E muita gente pedia ele na seleção ainda. E muita gente pedia ele na seleção brasileira. É porque eu acho que naquela época ainda o futebol turco não era tão visto aqui no Brasil, então não tinha tanto assim... Não tinha tanta ascensão pra ele. Se o pessoal acompanhasse o que o Alex fez, não tinha como ele não ser convocado pra Copa. Ele fazia chover, não tinha como. O Alex não tinha como, ele era um dos caras que tinha que estar na seleção. E sobre seleção brasileira, qual foi o melhor time que você pegou assim, o melhor jogador? Tem alguma história engraçada? Na verdade, a seleção foi incrível. Eu falo que na seleção eu até brinco com o Ney. O Ney, ficamos amicíssimos, porque quando eu tinha folga na Turquia, eu ia pra casa dele em Barcelona. E a primeira convocação dele, eu já tava na seleção. E os três primeiros gols dele, foi passe meu, assistência minha. Eu falei, ô garoto, você tem que me respeitar toda vez que você me vê. Porque, pô, eu dei passe pra você virar hoje o Neymar. Até zoou ele, brinco com ele. Mas, pô, eu fui convocado pelo Dunga, pelo Mano Menezes e pelo Scolari. Mas, pô, joguei na seleção com o Ronaldinho Gaúcho, com o Robinho. Com o próprio Neymar. Com o Neymar, com o Ganso, com o Pato, com o Daniel Alves. Foi o último jogo do Ronaldo. Então, foram momentos na seleção marcantes. Então, pra mim, isso vai ficar marcado e tá na história, né? Porque nós ganhamos títulos com a seleção brasileira. Fala um pouquinho dessa relação do Neymar. Quando você falou ali que você deu os três primeiros passos pra ele, a gente vai buscar isso daí. Todo mundo que é muito próximo do Neymar fala que ele é um menino maravilhoso, que é um cara do bem, educado e tal. Fala um pouquinho dessa relação. Sim, o Ney sempre foi. Eu tenho uma relação com o Ney. Hoje a gente tá um pouco mais distante, porque, claro, tá em Paris. Eu não sou um cara de ficar ligando, buscando e tal, mas quando encontra, a gente faz aquela nossa resenha sadia. Mas o Ney é um gênio, uma pessoa fantástica, além de ser um craque dentro do campo. Melhor jogador brasileiro da atualidade. Atualidade, pra mim, sem dúvida. Gênio e uma qualidade extraordinária. Só ele pra... Dificilmente, hoje você fala do mestre, do cristiano, mas poder de decisão. Um contra um, eu acho ele ainda melhor do que os dois. Talvez esse momento difícil que ele passou nos últimos meses, pode ter afetado a seleção brasileira? Porque muita gente criticando o Tite, que o Tite tem que sair, que não tem que sair. Essa ausência do Neymar. Tudo bem que o Brasil ganhou a Copa América, mas fez falta pro Brasil? O Ney vai fazer falta pra qualquer time, não só pra seleção brasileira. Mas, claro, que nós, brasileiros, queremos que ele esteja sempre bem e feliz lá. Mas, com certeza, esse momento prejudicou um pouco a seleção por isso. Porque ele tem um respeito muito grande. Ele é um cara que tem batido recorde a todo momento na seleção brasileira. Então, as pessoas sentem falta. Os números impressionantes. Incríveis. Porque a gente fala assim, pô, mas o Neymar, ele não tá fazendo isso e aquilo. Mas, vai ver a temporada, ele jogou 40 jogos e fez 45 gols. Impressionante. Aí, pô, não. Então, se você conhecer ele dentro de casa, diariamente, conhece os pais, conhece o irmão, conhece a mãe, irmã. Pô, um cara puta profissional, uma educação de uma excelência absurda. O aniversário do meu filho, eu levei meu filho no Barcelona. Quando ele tava no Barcelona, ele pegou meu filho, levou dentro do vestiário pra bater foto com o Mesa, o Rakitic, com todo mundo, o Suárez. Então, é um cara que, tipo, é um coração extraordinário. Antes de falar do Arsenal, vamos fazer um pouquinho das comparações aqui. Certo. Adoro fazer as comparações. Alex ou Djalma? Alex. Rivaldo ou Kaká? Rivaldo. Ronaldo ou Romário? Ronaldo. Maradona ou Zico? Zico. Você tá ferrado. Você já sabia, você tá assistindo o programa, hein? E aí, a gente vai um pouquinho pra tua ida pro Arsenal. Dali, Fenerbahçe destacou bastante. Fenerbahçe, como se fala? Fenerbahçe, é. E aí, depois, você partiu pro Arsenal. Todo clube que você passou, você tinha essa característica, né? De ficar amigo de todo mundo. Você criava um ambiente muito bom. Isso sempre foi um ponto positivo na minha carreira. Massagista. Diretor, treinador, auxiliar, todo mundo te adorava, né? Hoje é sempre muito bom porque você olha pra trás, você para de jogar futebol e você, as pessoas continuam a te admirar. E você passa 10, 20 anos atrás, as pessoas que trabalham em clube, geralmente elas ficam. Ficam, né? Então, você vê lá o carinho que eles têm por mim, eu vou lá no Corinthians hoje, eu vou lá no Figueirense, vou no Grêmio, vou no Flamengo. Então, sempre tem gente lá que, poxa, então, isso sempre foi um ponto primordial, assim, na minha carreira. Sempre tá fazendo amizade, sempre tratar todas as pessoas bem. Isso eu acho que, na verdade, não é nem que você querer, é ser educação. A educação que você tem é de berço. Independente se você tá titular, reserva, nada disso. Eu acho que não, eu acho que o futebol é de outra forma, você tem que encararar. Eu vou contar uma história desse cara aqui, que é o seguinte, lá na Índia, ele tava lá jogando, já estavam fazendo a pré-temporada e eu fui pra lá. Aí, quando eu tô, no dia de eu viajar, assim, ele falou assim, ah, Maurício, tá vindo hoje. Eu falei, tô, falou, faz um favor aí, traz biscoito, chuteira, o que mais dividiu? É, eu acho que era chocolate, chocolate pra caramba, chocolate, bolacha recheada e as chuteiras, né, que eu era patrocinado pela Nike naquela época e eu juntava as chuteiras, daí eu levou pra mim. Só que isso não era pra ele, não. Ele deu pra todo mundo, cheguei lá, tava o diretor do clube comendo biscoito, o jogador comendo chocolate brasileiro, a galera, os indianos lá com a chuteira da Nike e eu com duas malas aqui. Eu falei, pô, André, vai usar isso tudo? Eu falei, não, não, vou dar pra todo mundo aqui. Os indianos abraçam. É, verdade. E você falava um pouquinho ali do Indy, né, que ele chamava do dialeto que tinha lá, chamava todo de amigo, amigo, amigo. É, pelo menos duas, três palavras, a gente, agora até esqueci, mas duas, três palavras a gente sempre procura aprender, pelo menos um obrigado, né, pra pelo menos passar por simpático. Mas aí na ida do Arsenal, do Fenerbahçe pro Arsenal, você também teve uma passagem muito boa na Inglaterra, jogou Champions League. Sim, então, isso que eu ia falar agora um pouquinho, na verdade, quando eu saí do Fenerbahçe, foi onde o Fenerbahçe teve aquele problema um ano que não ia disputar a Champions. Fomos campeões da Liga e não iríamos disputar a Champions. Por que teve esse problema? Na verdade, porque ele estava fazendo uma manipulação de resultado, teve aquela bagunça, aquele barulho lá na Turquia e foram realmente acusados. E aí a UEFA suspendeu o Fenerbahçe por um ou dois anos, se eu não me engano. E, poxa, era o meu sonho, o meu sonho sempre foi jogar na seleção, jogar uma Champions League e eu estava vendo o meu sonho ir por água abaixo. E foi onde o Arsene Wenger me ligou. Falei, ó, contamos com o teu trabalho, a gente viu você jogar na seleção, tem acompanhado o Fenerbahçe, você tem feito uma competição muito boa. A gente quer te trazer pra cá, pra Inglaterra, pro Arsene. Então eu falei, pô, agora. Só que o Fenerbahçe não tinha histórico de vender atleta. Sempre quando vinha uma proposta de algum clube, o presidente chamava e dobrava teu salário. Então dificilmente saiu algum atleta do Fenerbahçe. E eu tive que falar com o diretor umas seis vezes, com o presidente umas três. Tive que chorar na sala dizendo o que eu queria, que era o meu sonho, que não ia ter mais ambiente pra eu ficar no Fenerbahçe, mesmo gostando de estar lá. Gostava muito de estar lá, mas eu queria, pô, jogar na Inglaterra, um dos clubes mais ricos da Europa, que é o Arsenal, jogar na Champions League. Quem foi o melhor jogador que você jogou lá no Arsenal? No Arsenal? Poxa, eu vou te falar, o Van Persie gostei demais. Jogava muito, mas eu gostava muito do Cazoron. Muito bom jogador hoje, maior, né? Jogou muito bom, jogou na seleção, mas então tinha muitos jogadores. O Arteta hoje, que é auxiliar do Guardiola. Então teve o Wilcher, o Walcott, o Thierry Henrique, que passou uma época lá com a gente. Então, tipo, inclusive um grande amigo meu, chamou ele de Tite, que ele queria ficar falando português comigo. E ele adora os brasileiros. Então, assim, eu joguei com alguns jogadores que marcaram a época. Você jogava no videogame, né? É, na verdade que eu comecei jogando com eles e depois eu estava fazendo parte. Isso é muito bacana. Só o futebol consegue te proporcionar essa... Qual foi o teu marcador, assim, que você, ou o jogador que você jogou contra, que te deu mais trabalho? Robin. Robin. Robin, quando eu joguei na seleção, a gente jogou um jogo contra a Holanda. E o Robin, pô, estava naquela fase arrebentando no bairro de Munique. Você não sabia que lado que ele saía. Muito rápido, para a esquerda, para a direita. E, na verdade... É, um jogo que nós jogamos Brasil e Holanda, eu acho que foi em Goiânia. Esse jogo, ele até não jogou tanto por causa do calor. Em Goiânia, imagina, aquele gramado do Serra gigante, 37, 38 graus. Os europeus estavam com... Só tocavam. Eu falei, graças a Deus. Mas o Robin, um dos jogadores mais difíceis que eu marquei. E o Messi também. O Messi, joguei com ele algumas vezes. Que foi na seleção contra. Jogamos em Dubai, eu acho, se eu não me engano. O Abu Dhabi, com a seleção brasileira. E joguei também na Argentina. O Messi, impressionante. Ele não cai. Eu tenho uma foto. Messi ou Cristiano? Messi. Messi, Messi, Messi. Sério? O Cristiano, eu admiro demais. Eu acho um gênio no futebol. Mas, agora, semana passada, eu e minha noiva, inclusive, nós estávamos em Barcelona. Fomos ver o jogo do Barcelona e Borussia. Aí, a Fran olhou para mim e falou assim, mas, amor, eu estou impressionado. O Messi só anda em campo. E ele anda. Na verdade, ele andava em campo. Porque eu falei, daí daqui a pouco, quanto foi o jogo? 3 a 1. Duas assistências do Messi e um gol dele. Incrível. Incrível. Aí, vai ver o GPS dele correr 4, 5 km. Mais inteligente, né? Mas, quando pega a bola, é decisivo, é agressivo. Só corre quando precisa. É incrível. Incrível, né? Eu assisti um jogo dele lá, eu percebi exatamente a mesma coisa. Ele andava e me dava um nervoso. Quando está 0 a 0, eu disse, pô, ele está só andando em campo, né? Ela está ali, está confirmando. Eu falei, ele anda em campo, como é que pode? É verdade. Aí, daqui a pouco, pum, chapa no canto. Aí, daqui a pouco, passe para gol. Incrível. Isso, acabou o jogo, 3 a 0. Às vezes, 3 gols dele, 2 gols dele. É piada. É um ET, né? É verdade. Impressionante. Impressionante. E até, voltando um pouquinho, eu tenho uma foto, eu e o Lucas marcando ele, ele driblando nós dois, e a gente tentando derrubar ele, ele não caiu. O Lucas Moura? Lucas Leiva. Leiva. É, que jogou no Liverpool por muitos anos, jogou na seleção e hoje está na Lásio, se eu não me engano, né? Se o melhor momento da tua carreira, você acha que ainda foi no Corinthians? Foi no Corinthians. Acredito que foi no Corinthians. Joguei muito bem no Arsenal. No primeiro ano, eu joguei muito bem, porque no Arsenal eu tive azar. Não digamos azar, mas no Arsenal foi onde eu tive as minhas primeiras lesões. Eu, com até 28 anos, não tinha machucado. E no Arsenal, eu fraturei o tornozelo. Tive que operar. Fiquei quatro meses de fora. Foi no momento que eu joguei todos os jogos no Arsenal, Champions League, machuquei. Aí eles contrataram o Monreal, lateral esquerdo da seleção espanhola, que ele jogava. E você ia demorar para voltar. Eu demorei quatro meses e na Europa, time grande, não tem jeito. Você demora, os caras já trazem outro. Aí o Wenger falou, não, mas eu quero que você fique, não quero que você vai jogar. Voltei a treinar, senti a panturrilha, porque não estava compensando. Estava mais força de uma perna ou outra. Beleza, tratei, fiquei 40 dias de fora. Fui jogar um jogo contra o Tottenham Clássico. Fui dividir uma bola, quebrei a costela. Aí eu falei, não é possível. Aí depois de eu ter quebrado a costela ali, eu falei, não é possível. Eu não gosto nem de falar essa palavra azar. Mas não estava num bom momento. Aí aconteceu, eu falei... Talvez você ache que esse momento foi o pior da sua carreira? Mais difícil? Foi o mais difícil porque foi difícil as tomadas de decisão. Porque eu me arrependo um pouco de ter saído do Arsenal. Eu tinha cinco anos de contrato, mas assim, eu tinha jogadores lá, Arxavim, outros jogadores que jogavam e estavam lá só pelo salário. Eles não queriam saber se jogavam ou não. Para mim não, eu gosto de estar no campo, eu gosto de jogar futebol. Não é por causa do dinheiro, é bom o dinheiro, claro que todo mundo gosta. Mas jogador de futebol é apaixonado pelo futebol. E eu vinha de uma ascensão, jogando no Figueirense todos os jogos. Depois, Corinthians todos os jogos. Fenerbahçe todos os jogos. Seleção todos os jogos. Pô, eu queria jogar no Arsenal. Aí foi aquele momento que eu falei, não estou jogando, não estou feliz, quero ir embora. Eu poderia ter um pouquinho mais de paciência, eu poderia ter ido para outro time na Europa. Arrependimento, talvez. Talvez. Um arrependimento foi de ter saído do Arsenal naquele momento. A gente finaliza o Tamo Junto aqui com os nomes que eu falo e você fala a primeira palavra que vem à cabeça. Perfeito, claro. Arsene Wenger. Inteligentíssimo. Mano Menezes. Alge. Arsenal. Sonho. Zico. Lenda. Champions League. Sonho Conquistado. Corinthians. Minha Vida. André Santos. Uma carreira vitoriosa. Beleza. Primeiramente, muito obrigado pelo convite e tamo junto. Tamo junto, galera. Até o próximo Tamo Junto. Até mais.